E hoje é dia de trazer aqui para o canal um dos vídeos mais pedidos e esperados por vocês. É o vídeo da nossa cozinha que está instalada aqui na nossa Tracker. Então já se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa seu like, compartilha muito esse vídeo para a gente levar essas ideias que eu vou apresentar para vocês para o maior número de gente possível. E agora que você já se inscreveu no canal, deixou seu like e compartilhou esse vídeo aí com todos os seus contatos, a gente vai iniciar o vídeo falando todos os detalhes. Também quero pedir para vocês seguirem a gente lá no Instagram, a gente compartilhou muita foto desse imóvel. É de lá que veio a maioria das dúvidas e os pedidos para esse vídeo. Então sigam a gente no arroba mundo de quintal, o link vai estar aqui na descrição do vídeo assim como o link das nossas outras redes sociais. Então a gente usou como inspiração alguns conteúdos que a gente achou na internet. Como eu falei, alguns vídeos no YouTube, algumas coisas no Instagram. E também a gente usou o Pinterest. O Pinterest é uma rede social bem bacana que você acha, procura imagens e ele vai te mostrando cada vez imagens mais semelhantes daquilo que você está procurando e ali você acha muita referência. A gente tem a nossa página lá no Pinterest. Na nossa página vai ter fotos com maiores detalhes da construção e do móvel pronto. Então também o link está na descrição para vocês seguirem a gente lá e usar como base essas fotos. Então a gente reuniu vários conteúdos da internet para montar o nosso projeto. Vocês vão ver que o nosso projeto é bem diferente da maioria que tem aí na internet, que o pessoal faz. A gente quis deixar com uma cara mais aproximada de alguns projetos que a gente tomou como referência dos Estados Unidos, Austrália, Europa. Um pouco diferente do que a galera faz aqui no Brasil. Então a gente quis deixar com menos cara de móvel de casa e uma pegada ali mais overlander, mais viagem, mais aventura e menos casa. Então pegamos esse monte de referência aí que a gente viu. Assisti muito vídeo, vi muita coisa no Pinterest, no Instagram. Comecei a esboçar alguns desenhos e tirar algumas medidas e ver o que era possível de fazer na Tracker. Então eu fiz toda essa parte do projeto e o meu pai fez a parte mais da construção. Pegou, botou mais a mão na massa e eu fiquei nessa parte ali de desenhar. A gente fazia, ia mudando uma coisinha ou outra. Vocês vão ver ali no decorrer do projeto que algumas coisas são adaptadas de acordo com o que foi aparecendo ali na hora. Mas basicamente eu fiz um desenho bem bruto ali no papel e a gente foi refinando o projeto na hora da construção. O que vocês acham? Será que vai dar certo? Eu tô sendo que dê porque, olha, a gente procrastinou muito tempo pra comprar essa madeira e agora resolvemos comprar de uma vez e fazer algo que acho que vocês já devem até desconfiar o que é. Então pra construção a gente seguiu alguns critérios na hora da escolha do material de acordo com o projeto que eu queria. Eu queria alguma coisa bem robusta mesmo que desse pra deixar ali não fosse incomodar, a madeira não fosse começar a abrir, as gavetas desencaixar. Então eu queria um negócio forte e o objetivo ele foi cumprido porque a gente já tá com um ano aí. Ele fez muita coisa com o carro, muito trajeto off-road e o móvel ele tá intacto. Então a gente escolheu como madeira o compensado naval pensando em duas coisas. Ele é um material, primeiro, que ele é mais barato do que o MDF que a maioria das pessoas usam. Segundo, que ele tem uma resistência à água infinitamente maior do que o MDF. E terceiro, que ele é mais leve também. Então isso, como a gente foi fazer em casa, era mais fácil pra trabalhar com uma chapa grande de compensado naval do que se a gente fosse trabalhar com uma chapa de MDF. Além disso, a madeira vem crua, né? Diferente do MDF que vem aquele laminado que é onde vai, que dá aquela cara mais de cozinha que a gente não gosta muito. Então eu tinha madeira crua ali pra escolher o acabamento final que eu fosse dar nessa madeira. Então pra fazer a junção dessas madeiras, a gente fez com cola de madeira e parafuso. Foi usado o compensado naval de 12 milímetros. Então a gente usou duas chapas de 2,5m por 1,60m. Outro item que é bem importante, né? Se é um item de boa qualidade, são as corrediças telescópicas. Que são aquelas que sustentam as gavetas. Então eu comprei com a máxima capacidade de carga possível. Então a da geladeira pra até 45kg e as outras pra 35kg. Então fazendo um breve resumo dos materiais que foram usados, né? Durante o vídeo aí eu vou mostrar todos os outros detalhes. Mas eu fiz o cálculo assim por cima, deu uma média de 700 reais de material. Lembrando que não tem custo de mão de obra porque foi feito em casa. E nesse material inclui duas chapas de compensado naval, as cantoneiras, o feltro resinado, painel elétrico, três latas de tinta, mais fiação, mais algumas outras coisas. O móvel foi dividido em três módulos. Então vocês conseguem ver aí nas imagens. A gente tem então o módulo de baixo. Que é onde a gente tem duas gavetas e um apoio pra mesa. Um espaço pra gente guardar a mesa. Essa parte do móvel, ela é a parte que fica mais fixa. Então ela foi fixada na estrutura original que a Tracker tem no porta-mala. Ela tem uns pontos de ancoragem em metal, né? Diretamente ali na lataria. Então a gente fixou com parafusos essa parte do módulo de baixo na lataria do carro. Então ela é a parte mais chata de tirar, mas mesmo assim ela é bem acessível. Então a gente fez pensando numa parte que vai ficar sempre fixa no carro. E em cima dela então vão mais dois outros módulos. O módulo ali da esquerda que é o módulo da geladeira. Então a gente fez uma caixa pra proteger a geladeira. Quem vive aí nesse meio overlander, quem tem geladeira no carro, sabe que não é um equipamento barato. Então a gente pensou em duas coisas. Uma que era preservar a integridade ali do equipamento, nesses trajetos off-road. E também tem um lugar mais fixo. Assim, na hora que a gente tá cozinhando, a gente consegue acessar facilmente a geladeira. Puxa ela, abre e fecha. E aí fica tudo organizado ali. É só empurrar a gaveta pra dentro e tá resolvido. Uma outra coisa também que ajuda bastante a gente na hora que tá viajando, que eu fiz nesse compartimento da geladeira. É na parte de cima, na parte que tá pra dentro do carro. Ela tem um espaço vazado, tem um buraco. E ali eu consigo ver a temperatura da geladeira. Então às vezes quando a gente para num posto, alguma coisa pra não precisar abrir o porta-mala. Puxa a gaveta pra fora, por dentro do carro eu consigo olhar e ver a temperatura que a geladeira tá trabalhando. E fazer algum ajuste se for necessário. A geladeira também não tem muito a ver com a cozinha, mas a gente usa ela dentro de uma capa térmica. Que ajuda a proteger ela de impacto na estrada e também ajuda ela a trabalhar melhor. Realmente dá uma boa diferença aí. A gente já fez testes com e sem a capa. Ela trabalha um pouquinho melhor com a capa. E a gente aproveitou a capa, então impersonalizou. Botou alguns pets ali de lugares que a gente já passou. Tem a Tacama, Serra do Rio do Rastro, Bandeirinha de País. Ficou bem legal, ficou personalizada como se fosse tipo imãs de geladeira da geladeira de casa. Outro módulo a gente fez com três gavetas. Na verdade são duas gavetas separadas e uma dessas gavetas vira... Tem uma extensão que vira duas gavetas. Então na gaveta de cima a gente guarda utensílios de cozinha. Panela, temperos, algumas coisas assim. Na gaveta de baixo, como eu falei, a gente abre. Então a gente tem a primeira parte da gaveta onde fica o nosso fogareiro. Então foi uma gaveta também muito bem pensada na questão da segurança. Eu só consigo guardar esse fogareiro de volta se ele está com o gás destravado, todo certinho. Então não tem o perigo de causar algum acidente. Também foi feita a gaveta bem sob medida, assim o fogareiro não se mexe, ele fica bem fixo ali. Foi feito só um recorte ali na gaveta para poder fazer o acionamento, ligar e desligar o fogareiro. Também já foi feita uma espera, se precisar passar um conector de mangueira de gás. Que esse fogareiro permite usar o gás de cozinha normal. Também tem esse preparo para receber esse conector. E um espaço que sobrou ali na gaveta a gente acaba usando também para botar tempero, sal, alguma coisa assim, junto com a gaveta do fogão. Eu puxo a outra extensão da gaveta, eu tenho uma tampa que abre para cima. Dentro ali do baúzinho eu tenho mais um espaço onde a gente leva alimentos e outras coisas. E se eu fecho essa tampa eu tenho uma tábua, ali uma extensão da bancada que serve para a gente cozinhar. Todas as gavetas ganharam divisórias dentro também. Isso é importante para ajudar a dividir o conteúdo. Às vezes a gaveta não está tão cheia, então se não tem uma divisória as coisas ficam batendo, ficam soltas ali dentro. Então a gente fez um esquema que é bem funcional. Que foi colocar uma cantoneira em L na parede da gaveta. E pegou uma divisória de madeira, fez dois cortezinhos e elas correm como se fosse trilhos nessas cantoneiras. Então eu consigo botar, modular ali o tamanho de cada compartimento de acordo com as coisas que estão dentro da gaveta. Então resumindo, a gente montou esse móvel de uma maneira que se eu não vou acampar, se eu não preciso da geladeira, do resto da cozinha, eu removo esses dois módulos superiores. Posso remover também um ou outro, eles são independentes. Eu fico só com o móvel de baixo. Móvel de baixo, como ele fica o tempo todo, eu priorizei as gavetas de baixo para guardar coisas referentes ao carro. Então ferramentas, algumas coisas assim ficam nas gavetas de baixo. Que é o móvel que basicamente fica sempre no carro. Então a gente vai viajar, remove, vai viajar com a família, remove os móveis de cima, bota as malas, as coisas ali em cima e está tudo certo. Tem um outro detalhe importante também, junto com um desses módulos, a gente fez um nicho central. Onde a gente tem na parte de cima um lugar que eu acabo levando extensão elétrica, acessórios elétricos. Na parte de baixo a gente tem um reservatório de água de 12 litros. E bem na parte superior a gente tem um mini painel elétrico. Esse nicho aí do meio que eu acabei de comentar, que vocês estão vendo aí, foi mais uma parte que foi adaptada durante a construção do móvel. A ideia é que fosse uma gaveta bem mais larga. Só que a gente viu no meio do processo que a geladeira necessita de pelo menos 10 a 15 centímetros de espaço para fazer a troca de calor ali do compressor. Então a gente bolou esse nicho central. Mas na parte do fundo do nicho, onde ele meio que bate com o compressor da geladeira, a gente deixou esse nicho vazado. Então a geladeira lá na parte de trás, como vocês estão vendo aí nas imagens, ela tem bastante espaço para circular ar. Então daí que veio essa ideia do nicho central. Já que o nicho apareceu, o que a gente fez? Eu achei esse galão de água de 12 litros. A gente mediu certinho para ele entrar sob medida. E na parte de cima também, eu consegui montar esse painelzinho elétrico ali, que deu bem sob medida o tamanho da placa que a gente comprou. Então aí no painel elétrico, o que a gente tem? Na lateral desse nicho, eu tenho três teclas. Uma eu ligo um inversor que está instalado ali dentro do nicho, que dá para a parte da frente do carro. Então eu uso esse inversor para carregar rádio, câmera, computador. A gente só usa com o carro em movimento. Então eu consigo ligar ali o inversor. Eu tenho uma outra tecla que eu ligo a iluminação de LED. Foi instalada na porta lateral aqui do carro, uma iluminação de LED. Que ela se encaixou muito bem ali. A gente passou a fiação por dentro da lataria do carro, onde passa a fiação original ali da Tracker. Então a fiação fica toda escondida. A fiação sai por trás ali do acabamento. E a fita de LED foi toda colada com fita dupla face 3M. Isso é muito legal porque a hora que eu abro a gaveta ali para cozinhar de noite, a fita de LED está bem em cima e ilumina toda a bancada ali que a gente faz a comida. E a outra teclinha, ela liga o voltímetro. Então aqui na parte da frente do painel elétrico, eu tenho um voltímetro, que aí eu consigo acompanhar como é que está o uso da bateria do carro. E eu tenho também uma tomada 12V e duas tomadas USB. Essa tomada USB a gente usa muito para carregar celular, caixinha de som. E essa tomada 12V, quando a gente está com a barraca aberta, eu passo a fiação do LED da barraca e ligo ali nela. Falando em bateria também, falando nessa parte elétrica, a questão de bateria, né? A gente tem a geladeira então que consome o 12V e eu tenho o LED da porta, o LED do todo e o LED da barraca. Logicamente a gente não liga todos juntos, né? Mas são os acessórios que eu tenho que acabam consumindo 12V do carro. Também tem o carregador de câmera, computador e outros acessórios assim. Atualmente a gente só tem a bateria de partida do carro. Então é a única bateria do carro que a gente usa para manter a parte da cozinha funcionando, né? A parte da casa funcionando. A gente não botou ainda uma bateria estacionária porque eu não vi uma real necessidade até agora. Talvez quando a gente for fazer uma viagem mais longa a gente usa essa bateria. Mas no momento só a bateria de partida ela tem resolvido muito bem para a gente. A gente já fez o wide camping e tal. Então tem resolvido muito bem quando a gente vai para acampamento estruturado. Eu puxo uma extensão. Então eu ligo a geladeira, por exemplo, no 220. E aí o consumo da bateria do carro é quase zero. Essa extensão eu também acabo guardando aí nesse nicho que eu mostrei para vocês. Então ficou bem dividida. A parte de cima ali do nicho fica a parte elétrica. Embaixo fica o reservatório de água. Como que é ligado essa parte elétrica no carro? Então foi feito um cabeamento. Vem um chicote ali que sai. Vem todo escondido por trás do banco lá na frente. E esse chicote é ligado num outro chicote que vem com um plugue ali, um conector. É ligado no 12 volts do carro. Uma conexão bem simples. Então se eu preciso sacar, como eu falei, essa parte da cozinha. Eu só vou lá e desplugo. E está separado totalmente o móvel do carro do carro. E o espaço interno do carro como ficou? Como eu falei para vocês, a gente não tinha ideia de dormir dentro do carro. Então eu fiz um móvel alto. Ele aproveita o espaço para cima. E dentro, na parte traseira do carro, eu preservei um lugar. São dois lugares. Dois ou três lugares ali atrás. O banco é bipartido em dois. Então eu deixei um banco. E o outro eu optei por remover. Porque o móvel da geladeira, como a gente quis usar as alças que a geladeira tem. O móvel acabou ficando um pouco grande. Então como a gente só viaja em casal, eu resolvi tirar um dos bancos na parte traseira. E o outro banco, ele está inclinado no máximo. Então não é tão confortável, mas daria para levar uma pessoa a mais. Caso eu realmente precise fazer alguma viagem e precise dos dois bancos, eu tenho a opção de remover esse módulo da geladeira. E deixar a geladeira solta, só presa com elástico, alguma coisa assim. E eu retorno com o banco. Então para aproveitar bem o espaço interno, a gente fez esse móvel no limite das medidas. A profundidade dele é o limite para manter um dos bancos bem em pé, mas ainda assim travados. As laterais também estão no limite. A gente só teve que fazer um corte ali na quina do móvel, do módulo da geladeira. Para entrar bem no desenho do porta-mala, que é um pouco inclinado. Então ainda tenho nas laterais, em cada canto, um espaço considerável que sobra. Onde a gente leva rede, lona, tapete de yoga, acessório para o carro. Um monte de coisa que está sobrando, a gente leva nesses vãos laterais do carro. E também na parte de baixo, para quem tem tracker, sabe que ela tem como se fosse uma espécie de uma gaveta, um alçapão ali embaixo. Se eu remover as gavetas de baixo ali do módulo, eu consigo acessar ainda esse alçapão que tinha ali. Eu só tirei a tampa dele e ali no porta-malas da tracker, então tem esse buraco que eu acabo levando as cintas de reboque e triângulo do carro. Então é só arrancar a gaveta fora, com a mão eu consigo puxar e devolver essa cinta e esse triângulo ali para o carro. Então fica o aproveitamento de espaço o máximo possível. A gente fez um resumo até agora da parte estrutural ali do móvel. Lembro vocês para assistirem o vídeo até o final, porque tem muito detalhe ainda para vir. E aí falando da estrutura do móvel, tem um detalhe muito importante que muita gente erra na hora de fazer o projeto, que é não prestar bem atenção como vai ser feita a sustentação desse peso desse móvel. Então muita gente faz o móvel da cozinha como se fosse realmente um armário de cozinha de casa, faz um caixote quadrado e embaixo bota quatro pés. O que acontece? Os pés vão bem para as laterais e no meio fica um vão livre, onde as pessoas usam para botar a mesa, várias outras coisas. O problema disso é que os pés ficam na lateral, então o meio geralmente fica sem tanta sustentação. Então o peso do móvel faz o peso ali, como os pés estão só na lateral, o meio tende a arcar para baixo. Tem como colocar um pezinho no meio? Tem. Só que muita gente não coloca porque usa esse espaço para colocar mesa, cadeira, que são coisas grandes. Eu quase passei, a gente quase passou por esse problema na hora de construir o móvel, só que daí a gente teve uma ideia. Em vez de botar a mesa lá embaixo, até porque o assoalho da Tracker é bem irregular, como o de alguns carros, a gente tirou a mesa lá de baixo, então meu pai pegou, nivelou toda essa parte da sustentação, as paredes que sustentam esse móvel de baixo, onde tem as duas gavetas, nivelou de acordo com a irregularidade ali do assoalho da Tracker, e a gente botou as duas gavetas. Então eu tenho as laterais, a madeira da lateral que sustenta o que está para cima, e uma madeira bem no meio, dupla a gente fez, bem forte também, que vai sustentar tudo o que está para cima dela. E a mesa a gente botou em cima desse tampo, então ficou um tampo liso, a gente botou a mesa ali com o tampo da mesa virado ali para baixo, tem então a madeirinha das laterais que sustentam o que está em cima, e a gente fez o lugar para essa mesa entrar bem, rente ao tamanho dela. Então eu tenho uma lateral, a outra lateral sustentando o que está em cima, e ali onde acaba a mesa eu botei também mais um calçozinho para sustentar o que está em cima. Mesmo assim a mesa ela é larga, e fica um bom pedaço, sem nada ali onde tem esse vão da mesa. Então foi feito um taquinho com duas medidas, que aí para mim é um ponto bem chave desse projeto, que é uma ideia que é legal vocês replicarem. Esse taco ele funciona como? Na medida mais baixa dele ele entra junto com a mesa ali no lugar da mesa, e entra bem sob pressão e sustenta o que está em cima. Quando eu tiro a mesa que a gente está acampando no lugar, a gente está dois, três dias ali acampando no lugar, o peso do móvel tende a arcar aquela madeira ali. Então o que eu faço? Eu pego esse taco que foi colocado em uma medida, viro ele na lateral. Quando eu viro ele na lateral ele ganha mais altura, e entra novamente ali sob pressão e mantém tudo sustentado. Então dessa forma que foi feito, eu tenho quatro pontos de sustentação desse móvel. Basicamente ele é dividido em um espaçamento igual ali, para manter tudo bem firme. E vamos falar agora dos acessórios, as coisas, as ideias que a gente bolou para adaptar o nosso móvel. Como eu falei lá no início, veio muita referência de fora para fazer esse móvel, e na hora da gente replicar aqui no Brasil, muita coisa eu não achei. Tem muita ideia legal lá que não tem aqui. Uma das ideias é que eu não queria fechos para travar as gavetas, aqueles ferrolhos de portão, aquelas travas de bebê para a gaveta não abrir, eu não queria nada disso. Eu queria alguma coisa que eu empurrasse a gaveta e ela ficasse fechada. Isso é uma coisa que tem muito lá fora, principalmente nos Estados Unidos, onde tem grandes fábricas de móveis, que fabricam em série móveis para carro, enfim, aqui a gente infelizmente não tem muito disso. Então a gente partiu para a ideia de bolar algum projeto que fosse funcionar dessa forma. Da forma que eu empurro a gaveta e ela fica fechada, e apenas batendo uma chavezinha ali com o dedo, eu consigo abrir a gaveta. Aí eu mostrei essa ideia para o meu pai, e pensando a gente chegou em um projeto, em uma ideia que é bem legal, onde a gente fabricou um esquema de fecho que funcionasse assim. Então na parte do móvel eu tenho um batentezinho, como se fosse uma cabeça de parafuso, e na parte das gavetas foi feito um gatilho, como se fosse uma trava de capô de carro, como se fosse um anzolzinho ali, com uma molinha. Meu pai pegou ali uma mola de fita, botou em cima dessa travinha, quando eu empurro a gaveta, a cabeça ali desse gancho bate no batente, sobe e a mola empurra para baixo e trava. Então é só empurrar a gaveta, ela bate e fica travada. O único jeito de eu abrir é eu empurrar esse gatilho para baixo, e puxar a gaveta. Então eu achei que ficou bem mais prático, eu não fico com nenhuma estrutura para fora da gaveta, deu um visual mais limpo para o móvel, e a praticidade. Às vezes eu estou com uma mão ocupada ali, com uma mão só eu consigo abrir a gaveta, pego o que eu preciso, empurro, ela fica fechada. Quando o carro está aberto também, não tem nenhum risco dela abrir. Então é uma ideia bem legal aí, se vocês quiserem replicar nos projetos de vocês. E falando dessa trava que a gente fez para as gavetas, uma coisa que é bem importante, como eu falei, eu não queria nada ressaltado para fora ali na tampa das gavetas. Então eu pensei na questão das fechaduras também, não queria nenhum puxador externo. Então os puxadores das gavetas, a gente fez um entalhe ali na tampa da gaveta, um recorte, onde eu consigo encaixar a mão bem certinho e puxar. Então aquilo ali eu uso a própria tampa da gaveta como um puxador, e não precisei colocar nada externo, que ia me atrapalhar ali na parte de fora, ou atrapalhar, sei lá, perder espaço, alguma coisa assim. Quis deixar o mais liso possível. a frente ali do móvel. E para finalizar, vamos falar um pouco de acabamento, e se eu lembrar de mais algum detalhe que eu não falei em outra etapa do vídeo, eu vou trazer aqui para vocês. O acabamento, como é que foi feito? Como eu falei lá no início, a gente usou o compensado naval como material de construção desse projeto, e eu sempre pensei em trazer ali no preto, no preto ou no cinza, num chumbo, alguma cor assim escura. E para a tinta de início, eu escolhi a tinta, eu acho que é mais fácil vocês acharem ela, com a nomenclatura de batida de pedra. É uma tinta meio, dá um aspecto meio emborrachado, como se fosse aquelas caixas de som, ou também é muito usada para passar nos paralamas do carro, no assoalho, para não bater pedra, enfim. É uma tinta bem legal de se trabalhar. então foi passado uma ou duas mãos dessa batida de pedra, deu um aspecto bem legal, só que tinha um problema, toda hora que raspava alguma coisa nela, ela deixava marcas como se fossem risco, ela era muito sensível a isso. Então pesquisei também na internet, vi que as pessoas davam um acabamento com um preto fosco por cima, para deixar ela mais protegida quanto a isso. Então a tintura foi essa batida de pedra, para proteger bem a madeira, e em cima da batida de pedra foi feito um acabamento com um preto fosco, para deixar a tinta batida de pedra menos exposta, e não ficar riscando tanto. Em todos os cantos a gente botou cantoneira de alumínio, também na cor preta, então isso ajuda a proteger os cantos, que é onde a gente mais bate, então todos os cantos do móvel tem as cantoneiras. Para mim também eu gostei mais do acabamento da cantoneira do que sem ela, e tem esse fato da proteção. Na parte de cima do móvel, a gente forrou ele todo com um carpê, que é como se fosse um feltro resinado, próprio para uso automotivo. Então é bom que eu tenha uma superfície plana, e ali em cima, por exemplo, em cima da geladeira, complementando a nossa cozinha, a gente leva nosso kit de tempero, que até recomendo para vocês, é um kit de tempero bem legal da Karpinski Temperos, vou deixar o link aí na descrição, então é um kitzinho bem pequeno, quadradinho, ele vai firme ali, ele é preso com os elásticos, e a hora que a gente quiser, a gente tem uma variedade bem legal de tempero ali em cima. No outro canto, a gente usa para levar a aba do toldo, então a gente tem o nosso toldo ali da Blue Camp, tem uma aba anexa, a gente deixa ali em cima, também deixa balde, às vezes algum utensílio de cozinha ali em cima, é bom que não fica arriscando e fazendo barulho, porque a gente usou esse feltro resinado. Eu falei ali que eu prendo tempero com elásticos, para conseguir prender esse elástico, o que foi feito? Foi passada uma fita, dessas tipo, fita de nylon, não sei bem o nome, a gente passou, fez um cortezinho no tampão ali do móvel, parafusou ela embaixo, e passou ela para cima, então fica uma argolinha de tecido, onde eu consigo fazer, usar como pontos de ancoragem, para prender coisas em cima do móvel. Uma ideia parecida, a gente usou para deixar a geladeira bem fixa, que não adianta a geladeira estar ali na gaveta, mas ela está solta, então na parte da frente do móvel e de trás, a gente fez um corte na madeira, eu comprei umas fitas, vou deixar o link aí também para vocês, que ela tem um mordedorzinho que trava sozinho, então tu puxa, não é igual uma cinta catraca, mas é parecida, tu puxa ela e o próprio mordedor trava, então na frente e atrás, eu tenho as alças, que mantém essa geladeira bem fixa no lugar, isso é bem importante, logo na estreia da cozinha, a gente acabou pegando um buraco lá, que bagunçou o carro inteiro, e a geladeira ficou ali no lugar. Então eu tentei trazer o máximo de detalhes aí, que eu lembrei para vocês, a gente também ilustrou com imagens, para vocês verem bem, se ficou alguma dúvida, tem o nosso Instagram, arroba mundo de quintal, está o link na descrição, também tem o nosso Pinterest, onde a gente tem um álbum, com fotos desse móvel pronto, e alguns processos na hora da construção, também tem aqui o nosso YouTube, é só deixar nos comentários. Então recapitulando ali, fazendo um balanço final, do que a gente mostrou para vocês, é importante pensar muito bem, na escolha dos materiais, na hora de fazer, se você for fazer em casa, faça com bastante calma, que o móvel fica bem legal também, não necessariamente você precisa ter grandes conhecimentos para fazer. Outro ponto importante, é decidir o que você quer no projeto, antes de começar a construção, porque mudar de ideia na hora da construção, gera aí uma perca de tempo, uma perca de material, então vale a pena decidir antes, tirar bem as medidas e esboçar. Eu acho que não tem muito erro, espero ter ajudado vocês, com várias dicas aí nesse vídeo, peço mais uma vez, que compartilhem aí nos grupos, com os amigos, para levar essa ideia para frente, se inscrevam no canal, deixem o seu like, nos vemos pelo menos.